Mulher, o que é isso? Eu dei uma carreira da peste dessa, quase fui assaltado. Você tá cortando o negócio aí de cura? O que é isso, hein? É porque... Eu não tenho costureira, eu tenho que me dar um jeito. Aí tá cortando o vestido, aí o negócio é... A calça. Pra quê, mulher? Pra mostrar o quê? Pelo amor de Deus. Minha amiga. Tava demais. Tava demais, né? Também tava... Escovar o dentinho, viu? É, escovar o dentinho. Esses dentes brancos, é, não coisem não, que esses dentes brancos, se eu ver uma baforada agora, até horrível. Foi, amiga, foi. Leve, mas... Foi. Escovou os dentes agora. Escovou os dentes agora. Sabe o que é bom? É só da castra. O que é isso? É, o negócio que é ótimo. A amiga tira as bactérias todinha, né? Entendeu? Não, eu tava usando um... Eu me lembro daquele negócio do pai. Como é que é o negócio? Listerine, né? Pronto, tava usando esse. Ótimo, entendeu? Mas não foi um fedorzão, não. Foi só... Uma baforada... Entendeu? Uma bostinha a pouco, uma bostinha pra ele... De menino novo? É, de menino novo, entendeu? Já botou um chicletinho na boca, não foi? Bota que pega, viu? Se tem uma coisa que pega, o povo acha que não é mau hálito. Entendeu? Ela me passou pra irmã. Ela passou pra irmã. Eita, menina. Olha que chibiuzão. Menina. Eita, mas maguinha mesmo. Esquilapa de chibiu. Esquilapa de chibiu. Essa folha tá descendo pra cá, mulher. Olha pra isso. Aonde? É que chibiu tá imenso, Simone. Pelo amor de Deus. Olha. Que pequenininho. Que pequenininho. Tá um chibiuzão, não, Patrícia. Olha que é isso. É meu marido. Parece um couve-flor. Eu vou ter um... Ela tá outra coisa. Outro pedaço, viu? Cabelo tá imenso, batendo na bunda. É mega ré, é? Claro. É mesmo, mega ré? É não. Amiga, é ou não é? Não. É seu, é? Também tá cheio de roupa agora com a Marisa, né? Não anda mais nua, né? Não, foi não fazer prova não. Não tem ideia não, viu, Gaspazinho? Pelo amor de Deus. Não tem ideia não. Alta é ele, né, Tiago? Alta é Tiago, né, Tiago? Um murro seu, Tiago. Acho que quebra até a alma. Não quebra não. Segura assim, bicho, não todo, é? Deixa eu trabalhar comigo. Só não tem jato, mas o resto... É, mas é da mina, hein, meu Deus. Dela. Pelo amor de Deus, vai ver a dessa. Solta a voz, Pedro. Ah! Alô, eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia e o polícia de ti Rolaram o coração, é caso sério Sua sentença é viver na mesma cela que eu Já que nós dois estamos Sejamos acusados de adulterio Coleguinhas! Olha meus amores aqui com a gente É surra de dente branca, é Marta, é Simária Tamo junto aqui, menina Isso é muito besta, eu amo É gostosa tá ela, viu? Olha os peitos, pode ir Peito da audiência Tem que mostrar, já disse Marulho do barulho, meu senhor! Tá batalhado? Tá batalhado? Só para o barulho, só para o barulho Tchau, tchau!